Às vezes a gente entra nessa miminice, nessa mininice, às vezes a gente entra nessa contenda, nessa briga, como eu falei, e a gente fica perdido, sem ir para o nosso alvo, sem ir para o nosso objetivo, sem entender o que a gente precisa realmente aprender. Aí Jesus chama a atenção dos discípulos, chama eles de homens de pequena fé. Às vezes a gente faz isso, a gente não está compreendendo o que Deus está querendo realizar nas nossas vidas. Às vezes a gente não consegue compreender, porque a confusão, a briga, a contenda, faz a gente perder a visão. A confusão, a briga e a contenda nos dispersa do ensinamento de Jesus. Quando você começa a querer discutir coisas materiais, coisas pequenas, porque alguém errou, porque aconteceu isso, onde está o erro, quem errou e queria apontar. E há uma discussão que envolve muitas pessoas. A gente sempre perde o nosso foco. O que Jesus está dizendo é assim, volta, volta para o seu foco, volta para a sua caminhada comigo. Perceba aqui o que eu quero ensinar para vocês. Eu não estou falando nada desse pão, não é esse pão que vocês estão preocupados. Esse pão é uma coisa superflua, para com isso, para de pensar nas coisas pequenas, para de pensar nas coisas mundanas. Vocês estão com pouca fé, a fé de vocês estão miúda, e não pare com isso. E Jesus aqui corta essa discussão. Não vos lembrais dos cinco pães para os cinco mil. Olha que Jesus começa a lembrar para eles. Jesus, ainda não compreendeis, Jesus, no verso 9, ele diz assim, ainda não compreendeis? Claro que não, Jesus. A gente, às vezes, deixamos de compreender, porque nós estamos desperdiçando o nosso tempo com coisas que não trazem edificação. Quando a gente perde o nosso tempo com coisas que não trazem edificação, a gente não compreende nada. Porque o povo, a briga, a contenda, faz a gente ficar cego e não enxergar as coisas óbvias da vida. E Jesus disse, ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos cinco pães para os cinco mil e de quatro cestos recolhestes? Nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos recolhestes? Jesus faz os discípulos a lembrar, há poucos momentos atrás, como que podem ser tão tapados, como que eles podem estar discutindo com as coisas que já até reviveu e viu que Jesus faz os milagres. Eu acho interessante aqui que, como que uma discussão Jesus tem tanto para nos ensinar, como que por uma coisa tão banal, por um esquecimento, Jesus tem tanto para nos mostrar coisas belas, coisas bonitas. Aí ele começa a repreender os discípulos, pedindo que eles parassem com aquilo, que eles tivessem atenção, que eles tivessem atentos, que eles não perdessem o foco, que eles continuassem a sua jornada do aprendizado na escola de discípulos. Obrigado.